Bom, pessoal, boa noite. A maioria já me conhece aqui, mas curte também estar gravando. Sou o Neto Marim, developer advocate do Google. Falo bastante, principalmente de Android. Enquanto veio o convite para falar dos sete massas, eu pensei, pô, precisar uma palestra de sete minutos, vamos pensar aqui, a gente pode fazer um tema interessante. Falei, pô, inclusive mexendo em umas curiosidades, umas perguntas, eu pensei em fazer sete dicas em sete minutos. Então, eu vou tentar passar por sete dicas aqui, gastar um minuto, um pouquinho mais, um pouquinho menos cada um, a gente vai discutindo aí sobre essas dicas. Algumas são baseadas nas ProTip que a gente posta no Google+, e algumas que eu tirei de que a gente também dá a fala em palestra. Bom, tem meu Google+, também aí, que é o mais do Marim, né, google.com.br, Marim no Marim, que tem vontade de dar uma olhada lá. Bom, primeira coisa, siga as guidelines do Android. Essa, eu não começo assim, é uma coisa que eu sempre faço na palestra, e eu começo por ela já, porque é o básico, né. Um app Android tem que parecer um app Android. Como que a gente vai fazer isso? Temos certeza de que as guidelines estão certas, que você vai seguir as guidelines, que elas estão de acordo com o que a gente espera. Ah, mas então eu vou ter meu aparelho aparecendo, meu aplicativo aparecendo de todo mundo. Não, porque um guideline não vai ficar igualzinho, você tem toda a identidade visual, trabalho de animações, de botões. Você tem todo um trabalho que você faz em cima disso, que vai diferenciar. O guideline vai te ajudar a falar, ó, o aplicativo tem que ter o ícone desse jeito, com esse tipo de coisa. Aqui do lado tem que ter isso, não pode ter botão voltar, por exemplo, lá em cima do lado esquerdo. Não pode ter tab lá embaixo, tudo mais. Onde você encontra as guidelines? Develop.com.br, lei lá o Distribute, entra lá, você vai encontrar o Core App Quality, tem Core App Quality, Tag App Quality, várias coisas. E aí, também, inclusive, tem um checklist, vocês podem olhar o checklist lá, e aí você vai ver, pô, meu aplicativo tá batendo com esse checklist, até caso de teste. Você vai falar assim, pô, tem esse caso de teste aqui, tá. Tá, e assim, e vai desde a parte visual, até a parte, tipo, virou o dispositivo, meu aplicativo virou, e sim, seu aplicativo tem que tratar a rotação, por exemplo, tá. Ah, e na vez eu não seguir o guideline vai acontecer, isso é que vai ficar feio, e além disso, ele não vai ter chance de ser destaque na Play Store, tá. Um dos fatores para ser destaque no Play Store é que ele siga os guidelines. Então, tá, os links, pessoal, entrem lá e vejam se tá tudo ok, se tá seguindo os guidelines. Bom, não usar Progress Dialog, tá, então aquela Progress Dialog, padrão, pelo amor de Deus, né, não é pra usar. Primeiro por quê? Ela foi descontinuada, a Progress Dialog, se esse que for usar, ela foi descontinuada. Ah, então eu posso usar um Dialog Fragment. Sim, você deve usar um Dialog Fragment, mas de preferência, nada que bloqueie a tela desse jeito. Então, qual que é o ideal? Você faz algum tipo de spinner que vai controlar o que tá o tempo ali, então você põe uma tela, põe e deixa ali, mas não trava a interface. O principal ponto é não travar a interface do usuário. Mas, na verdade, a melhor coisa mesmo é carregar todos os dados de uma forma dinâmica, vai tentando prever o que o usuário vai fazer, né, e não exibir o spinner nenhuma vez. Ah, mas é impossível, o cara já entra, eu já vou lá e já quero colocar o buscão da internet, beleza, uma primeira vez você tá buscando, mas depois trabalha com o cache, pré-carrega alguns dados, traz alguma informação, tenta levar o usuário pra uma tela que tenha mais alguma informação, trabalha o menu aqui, por exemplo, algum tipo de informação. O cara entrar em uma tela branca de frente não é uma boa prática, né. Bom, dê feedback sempre ao seu usuário. Você tá vendo aqui, pessoal, ele vai no lado direito, conforme ele encosta, a imagem muda um pouquinho, né, e do lado esquerdo a gente nunca sabe de fato o que que tá acontecendo. Assim, todos os elementos de interface devem fornecer um feedback, todos os elementos de interface, tá. Se for baseado em texto, só com fundo branco, com fundo transparente, você colocar uma imagem de fundo, uma cor, já é suficiente pra fazer isso. Se você estiver utilizando list view ou grid view, tem uma propriedade que é o draw selector on top, que vai desenhar uma coisa por cima da imagem desse list view ou desse grid, tá. Se você estiver utilizando, então, um frame layout, lembrando aqui que você pode colocar uma view só dentro do frame layout e tudo mais, você também pode usar a propriedade Android 2.4ground, mas pelo amor de Deus, não é só quem tá fazendo o frame layout permite fazer isso. Ah, o cara vai lá e põe tudo dentro do frame layout, cara, põe um frame layout e põe tudo dentro do frame layout e o cara clica e sai tampando o negócio inteiro. Não, você pode implementar com essa mesma ideia do foreground em outras views, tá. Depois, quem quiser, dá uma procurada nos posts que a gente fez no background development, tem um post do Roman Nui que eu digito o link do Chris Baines, que tem o link da implementação exemplo pra você usar isso em outras views. Você pode lá dar um clone no GitHub, coloca no seu projeto e tudo mais. Bom, falando em fragment, pessoal, crie fragment da maneira correta. Por que eu trouxe esse slide aqui? O que acontece muito aqui quando a gente vê códigos em geral de fragments? O que acontece é uma coisa, vocês até devem ter visto, o cara vai e volta na tela, ou vira a tela e começa a sobrepor uma view em cima da outra no fragment. Assim, cara, parece que tá ficando uma view em cima da outra aqui no fragment, já vi esse comportamento em alguns apps? Por que que acontece isso? O cara não verifica se tá no save de instance. Por quê? Na hora que eu recrio, eu virei o device, eu fui e voltei, ele pode ter passado que ele mata a activity e recria a activity. Aí o cara vai e coloca, então, a criação do fragment dentro do non-create da activity direto. Isso lembrando que a gente tá adicionando o fragment em tempo de execução, tá, no outro layout. Aí o que acontece? Quando passa de novo pelo non-create, por que? O próprio Android tomou conta, ele vira que tinha o fragment e recria o fragment também. E aí vai você e cria outro fragment e joga por cima. Então, o que começa a acontecer, na verdade, ele já tinha o fragment que o próprio SEO já voltou, ele restaurou, e você vai e coloca o outro fragment por cima, tá? Então, faz isso, valida, vê se tá o 120 instance igual a do 1, aí você cria. Se não, você não adiciona o fragment. Faz alguma outra coisa, usa ele pra poder recuperar o estado, ele vai pegar o valor de uma variável, o valor de um pacote, alguma coisa que você precise. Outra coisa também relacionada a fragments. Passe parâmetros pra fragment da maneira correta. Por que esse slide aqui, pessoal? E como que a maioria faz quando vai passar parâmetros pra fragment? Vocês têm uma ideia? Foi o mais comum, o cara cria um construtor. O que acontece? Primeira coisa, quebra, porque se você recriar o fragment e não tem construtor vazio, ele quebra. Então, o que você tem que fazer? Cria um método estático, new instance, mesmo onde você recebe os parâmetros que você quiser, tá? E você vai sempre chamar o cara pelo new instance. Você vai dizer assim, ah, meu fragment recebe, meu fragment ponto, new instance. E passa os parâmetros lá. Depois disso, o que você faz? Você cria um bundle, passa isso e serve como argumento. E libera isso no creative view. Pronto, a partir daí, você vai usar os métodos de tratamento de estado, sem o cara recriar, ele vai lá, busca o argumento e faz tudo certinho. Então, com isso, você evita, um, de dar crash e, dois, você consegue passar os argumentos de forma consistente para os seus próximos fragmentos. Parece besteira, pessoal, mas isso aqui é uma das maiores causas de crash de fragmento que tem por aí. Ou o cara faz uns absurdos de salvar argumento em banco e lê no outro, te lê de novo no banco, para não pegar argumento. Então, assim, vale a pena prestar atenção. Outra coisa, facilite a entrada de dados no app. Gente, digitar e-mail, endereço, dispositivo móvel, é um saco, né? Ainda mais você tem um, eu tenho um pouco de do gordo, você não mira os botão, não acerta, não vai digitar. Então, assim, primeira dica, óbvio, tenta utilizar sempre o login social, o Google Plus Sign In, tem outras redes que vocês podem usar também, mas eu acho que o Google Plus Sign In já resolve bem o caso, entendeu? Mas, não, eu quero usar o e-mail, eu quero usar o e-mail, eu tenho que usar o e-mail, porque meu chefe mandou, eu preciso usar o e-mail. Então, no Android, o que chama Account Manager, você consegue pegar os e-mails das contas que estão salvas no telefone. E, além disso, você consegue, inclusive, fazer um, como se fosse um autocomplete, tipo, cara, ó, essas aqui são as contas que já estão no seu device. Com isso, o cara digita, porque a chance dele usar uma conta que ele já está, que já registrou no device, é altíssima, né? A não ser que para aquele serviço, ele usa um e-mail particular, mas, cara, vai ser um, bem pouco dos casos que os usuários vão ter. Então, dessa forma, você já salva o cara de digitar o e-mail, que é uma coisa, às vezes, é ruim, o cara tem underline, não sei o que, no e-mail, aí tem que pôr o arroba e volta. Outra coisa, eu tenho que lembrar, colocar o teclado da maneira correta, né? Parece uma besteira, mas o cara vai digitar um CPF, o teclado está alfanumérico, vai digitar e-mail, então o teclado digita um teclado. Aí você fica procurando arroba, você fica, então, também, setem o teclado. Esse aqui é o exemplo do código, onde você pode pegar as contas todas que estão registradas no seu device, tá bom? E, por último, mas não menos importante, melhor experiência de licenciação. Vou mostrar aqui, é o mesmo aplicativo de licenciação, eu queria que vocês tivessem uma olhada nisso aqui, ó. Ele clicou. Vocês percebem alguma diferença? Não parece que esse da direita, inclusive, é até mais rápido? Não é, é o mesmo aplicativo. A diferença é o seguinte, nesse aplicativo, ele vai usar uma tela vermelha. Então, ele definiu que no tema dessa activity que vai começar, ele definiu que o tema é vermelho. O que acontece? Quando ele vai lançar, o Android lança o activity que vai ser lançado, e ele pega o tema padrão do projeto ou da activity que você definiu, e coloca no fundo. E aí, sim, ele carrega o conteúdo. Então, se você vai ter algum fundo, ah, vou usar o branco, você vai usar tal tema. Então, lembre-se de setar o tema certinho, eu vou usar uma cor específica. Tente fazer um fundo desse tema, o mais próximo da sua aplicação final, para que dê essa impressão. Então, na verdade, já parece que a segunda é mais rápida, mas, na verdade, é a mesma aplicação, gastando o mesmo tempo para carregar. Mas fica mais suave na hora que ele começa a activity. Beleza? Bom, estourei pouco tempo, estamos aí com 10 minutinhos. Mas tem meu endereço, pessoal, tem meu plus, meu twitter, aí embaixo, a gente criou recentemente a página de desenvolvedores Google, aí onde a gente posta várias coisas sobre eventos dos GDGs, novidades aqui que a gente tem de developer creation, de eventos, de posts também, que a gente põe no nosso blog, e embaixo o blog com vários posts de Android. Tá bom? Muito obrigado, pessoal!